E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DSS Word FA-18C Hornet fazendo um vídeo de reabastecimento aéreo noturno. Estamos no mapa de nevada. Estamos no mapa de nevada, isso aqui é o mês de janeiro, se não me engano dia 22. É o mais escuro que eu consegui aqui. Esse vídeo é para consertar os dois últimos vídeos que eu postei noturno. O primeiro eu fiz lá no ambiente do DSS. Esse aqui é o DSS Open Beta. Lá a iluminação não está completa igual estava aqui, porque eu estava comentando o cesto de reabastecimento quando chega na minha cara aqui, ele fica com a luz muito grande. Parece que aqui é com a iluminação aqui no DSS Open Beta, como já está, vamos dizer assim, melhor do que lá, porque lá ainda não passou para lá. Aqui está bem mais suave, por isso vamos fazer esse vídeo aqui rapidinho aqui. Baseado no vídeo anterior que eu mostrei para vocês, eu configurei errada a altitude do KC-130, então a velocidade dele ficou baixa demais, então o vídeo ficou prejudicado. Vamos consertar aqui. Os painéis aqui, como vocês sabem, pode ser configurado para noturno, eu já configurei aqui. Baseado no vídeo anterior, dá uma olhadinha nos vídeos lá para vocês, fica mais fácil para vocês. O óculos de visão noturno vai ser essencial aqui, não tem jeito pessoal. Vou deixar as luzes tudo ligado, como você pode ver a luz da sonda aqui está ligada também. Bora lá. Vamos tentar consertar o que a gente fez no outro. . Ué, não responde por quê? Pera aí. Dezoito. Agora sim. Sem rádio não tem jeito né, não conseguimos. . 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 15.000 pés, 250. Agora sim, a velocidade está certa. 15.000 pés, 250. Deve estar aqui à minha esquerda. Deixa ele passar aqui. Espera aí. 15.000 pés. Agora eu acho que vai dar para fazer um vídeo decente. 15.000 pés, 250. E está distanciando. 15.000 pés, 250. Espera aí, já já eu acho ele, pessoal. 15.000 pés. Espera aí. Olha o que esse cara está, filho. Só faltava estar debaixo de mim. Ah, já achei, já achei. Já vi, já vi, já vi. Já vi ele, já vi ele. Já já eu mostro para vocês. Espera aí. Para não perder o time aqui. O pré-contato dele à noite, você tem de dar bem colado nele, viu? A sonda já está estendida aqui. Iluminação tudo ok. Panel tudo configurado. É... KC-130 à nossa vista. Vamos pegar uma altura aqui. Pré-contato. Pré-contato. Agora sim, dá para fazer um vídeo decente. Só diminuiu um pouquinho isso aqui. Ah, vivendo e aprendendo mesmo. Mas não dá para ver a cesta, filho. Mais perto e você consegue um pré-contato. Está tudo configurado aqui. Beleza, painel, combustível, radar, tudo ok. Vamos consertar o que a gente não fez no vídeo anterior. E como vocês podem ver, a luz aqui está bem mais suave aqui dentro da aeronave, como eu comentei. E quando ele estende o cesto de abastecimento, não fica aquela luz na minha cara, como foi o primeiro vídeo. Só lhe dar pré-contato aqui, eu dou uma iluminada na cesta que eu não estou vendo, filho. Mas... Vem eu até vendo, mas vocês não vão ver. Beleza, eu estou vendo aqui. Vou ver se eu consigo me aproximar ali. Ela está bem no centro aqui. Pelo menos a velocidade agora é aceitável. E a luz da sonda está ligada, pessoal. Aqui é o contrário. Lá, parece que lá no DCS tinha muita luz. Aqui no DCS Open Beta, já falta luz. Incrível isso, filho. Dá para vocês verem a cesta aí? Vamos aumentar isso aqui, para facilitar a nossa vida. Olha lá. Um pouquinho só. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Aí a luz de navegação do Herclons não atrapalha tanto. Mas se você fizer isso aqui, dá para você enxergar de boa. Então, bora lá. Vamos ver se a gente coloca um pouquinho de combustível, só para vocês verem aqui. Não vou precisar enxer, não. Se enxer, beleza. Como eu comentei no vídeo anterior, aqueles pontos de referência que você tinha sem o óculos, aqui é complicado. A única coisa que dá para você ver de boa é com essa janelinha de circular aqui com o óculos verde, né? De visão noturna. Então, você vai ter de pegar outro ponto de referência. E aqui é noite. Vê, pessoal. Não é aquela coisa mais ou menos, não. Noite mesmo. É o mais escuro que eu consegui aqui no deserto. Olha lá. Assim que ele terminar aqui, só conectar ali. Dá para ver de boa. Então, não tem problema, né? Então, dá para reabastecer normal. Então, esse trem de noite não tem problema. O problema é que no vídeo anterior... Pega aí, cara. No vídeo anterior... No vídeo anterior... Eu configurei a velocidade dele com a atitude incompatível que aconteceu. 25 mil pés? Não, acho que era 20 mil pés. 20 mil pés e o bichinho estava se rastejando para... Opa, calma, 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 calma. Você não ia desconectar? Pega de não, filho. Pega de não. O que eu falei? A velocidade e a altura eram incompatíveis. Então, fiz aquele vídeo... Não vou nem falar o nome, porque eu já falei lá, né? Aquele vídeo horroroso. Essa era para ser a velocidade. Eu estava procurando... Droga. Conversa é foda, filho. Eu estava procurando algumas informações técnicas para ver qual é a altitude e velocidade que o Hercules precisa para reabastecer. Eu acho que eu configurei errado. Por isso que a velocidade dele no vídeo anterior estava baixa demais. Vai esperando, filho. O ponto de referência agora é a asa aqui, viu? Você tem que achar outro ponto para você. Cada um se vira como pode, né? Enche o tanque. Olha lá. Toda vez ele faz isso. Quando está perto de encher, ele desconecta, filho. Eu garanto para você que não é a minha mão, filho. Toda vez que ele está perto de encher meu tanque, ele desconecta. Parece sacanagem, filho. Agora eu vou fazer um teste mais preciso só para ter certeza. Eu já estou observando isso. É a famosa inteligência artificial. Atuando nas nossas costas. Espera aí. Inteligência artificial no jogo é coisa complicada, filho. Só mais um pouquinho, fazendo favor. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho de combustível. Você vê? Desconectar de novo. E você viu quando o tanque enche, a sonda atravessa a sonda aqui, né? O cesto atravessa a sonda. Você quer ver? Vamos tentar aqui. Só para vocês verem. O que eu falei, viu? Toda vez que ele enche o tanque, a sonda atravessa... O cesto atravessa a sonda. É foda, filho. Cadê ele? Já sumiu? Caraca, filho. Não pode dar as costas que o cara some, filho. Bom, deu para ver, né, pessoal? Reabastecimento à noite só com óculos. Não tem jeito. Quando eu digo noite, é noite. Olha que isso aqui é deserto, hein? Eu acho que se colocar lá no... Lá no Cáucaso, se eu sei colocar numa área sem, sem, sem cidade, dá para ficar bem escuro. A ideia era essa aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. Baseado nos outros dois, né? Desculpa. Reabastecimento à noite. FA18C, Ronald. Obrigado. Esquece de dar o joinha, né, pessoal? Fui. 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 Fui.